E fala galera do YouTube, aqui do meu canal eu sou o JL, tá começando mais um vídeo de PES 2019 Mobile E eu fiz um vídeo aí recentemente sobre os 5 clubes com os uniformes mais bonitos do game, né? E aí nos comentários um inscrito disse, ah JL, faz aí dos logos mais bonitos do game Cara, e eu fui dar uma olhada nos logos das principais ligas, moleque Achei alguns que eu achei bonitos, tá? Esta aí é a minha opinião Então se você acha algum outro logo e discorda e acha eles mais bonitos, deixa aí nos comentários Mas dessa vez não serão 5, serão 10 logos que eu vou trazer pra vocês porque é logo bonito demais Então eu escolhi os melhores logos das principais ligas e trouxe aqui pra vocês, beleza? Então sem mais enrolações, sem mais delongas, já deixa o seu like Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, se você gosta desse tipo de conteúdo Não esquece de seguir a gente nas redes sociais pra não perder nada do que tá rolando aqui no canal E segue a gente também na NimoTV, o primeiro link na descrição é do canal de PES Pra você acompanhar as lives a gente zerando os eventos e jogar X1 contra mim Quase todos os dias eu tô jogando X1 com os inscritos E o segundo canal é de Battle Royale, a gente joga Free Fire, PUBG, Cyber Hunter, Call of Duty Se sair, né? O Call of Duty Mobile ainda este ano porque tá demorando pra caraca Então é isso, sem mais enrolações, sem mais longas, bora ver quem são os 10 logos mais bonitos do PES 2019 Mobile E em décimo lugar, Benfica O logo do Benfica não é um logo tão bonito assim, mas é um dos logos mais bonitos da Liga de Portugal Junto também com o do Porto Eu escolhi o do Benfica por ter essa águia e ser um símbolo empoderante, né? Um símbolo bem bonito, bem bacana Há quem diga que é um dos símbolos mais bonitos do game também, né? Mas o símbolo do Benfica não sempre foi assim Eu vou mostrar também alguns logos de alguns clubes que tiveram história Como, por exemplo, o do Benfica, ele era um pouco diferente antes, né? O símbolo do Benfica teve mudanças ao longo dos anos e foram mudanças significativas, galera Já vou mostrar pra vocês as mudanças do logo do Benfica Ela mudou demais durante o tempo, né? Ele foi um logo que foi alternando aí, ó, como vocês estão vendo aí, o logo do Benfica Vou mostrar pra vocês desde o começo, olha só Tem o emblema do logo do Benfica desde 1904, cara É antigo pra Dedéu Olha só como ele foi mudando e depois até chegar aqui no logo atual que estamos agora, né? O logo do Benfica, ele mudou um pouco nas temporadas 2010, 2011 e 2012 Ele foi modificado, mas voltou a ser esse logo novamente, né? O logo principal do Benfica com essa águia e eu acho ele muito bonito O que é que vocês acham? Deixa aí nos comentários Se você acha que o Benfica merece, tá nessa décima posição E em nono lugar, Feinor Diretamente da liga holandesa, o logo do Feinor eu considero um dos mais bonitos do jogo Ele mistura aí o preto, o vermelho, o dourado e o branco E fica muito bonito, né? Nesses símbolos redondos, né? Os logos redondos geralmente eles são bem interessantes e impactantes O logo do Feinor é um dos logos mais bonitos do game Curiosamente o logo do Feinor não tem tanta história Mas é um logo que ele mudou apenas três vezes Pelo menos foi o que eu achei aí na parte de história dos logos Eu achei o logo do Feinor apenas com três mudanças durante toda a história, cara Estes foram as mudanças aí do logo do Feinor Dá uma sacada só, em 1997, em 2008 E o último logo agora desde 2009 Estamos com ele O logo do Feinor mudou pouco Ele tem mais de 100 anos também, o Feinor Mas ele mudou pouco, olha Por incrível que pareça, é um logo que mudou pouco Se você achar algum outro logo do Feinor aí por aí, escondido Deixa aí nos comentários Manda pra mim lá no Instagram, beleza? Porque esse logo do Feinor aí é um logo bem top, né, mano? E em oitavo lugar, Atalanta O logo do Atalanta da Liga Italiana é um logo muito bonito, né, galera? O Atalanta tem como um dos seus principais jogadores aí Papo Gomes, o Alejandro Gomes Inclusive fiz até um vídeo sobre ele essa semana Como um dos caras que batem com as duas pernas mais habilidosos do game, digamos assim, né? Então, cara, o logo do Atalanta também mudou pouco durante a história É um logo bonito, né? Esse logo do Atalanta bem interessante Mudou pouco também durante a história desse logo Ele foi um logo que teve pouca mudança Acho que só três mudanças durante toda a sua história O logo do Atalanta é um logo bem bonito, né? É um logo bem bacana Na verdade, ele teve quatro mudanças durante toda a sua história Mas ele era feinho, moleque Ele era feinho Até virar o que ele é agora O logo do Atalanta, nossa senhora Que logo era horrível, cara Mas depois, em 1984, ele ficou bem parecido com o que é agora E de 1993 até aqui O logo do Atalanta é esse logo bonito que a gente conhece É um logo bacana, né? É um logo bem interessante o logo do Atalanta, né, mano? É um top logo do Atalanta E merece estar nessa nossa oitava posição E em sétimo lugar CSKA Moscou Carabenhamos e convenhamos Que o logo do CSKA é um dos logos mais bonitos do game Nossa, esse logo bem interessante Misturando o vermelho, o amarelo e o branco, cara Ele ficou uma mistura bacana, né? Apesar do desenho aí, tá escrito em russo, né? Tá escrito em russo, mas é muito bonito Gostei desse logo do CSKA E eu acho que ele merece estar nessa nossa sétima posição Não achei imagens da história do logo do CSKA Se você tiver, manda pra mim aí no Instagram, cara Beleza? Que eu vou receber e vou estar respondendo você lá no Insta Ou então no Face também, manda lá Beleza? Que esse logo do CSKA aí eu achei bem top, bem interessante Ele merece estar nessa nossa sétima posição E em sexto lugar Urawa Red Diamonds Diretamente da Liga do Japão O logo do Urawa Red Diamonds É um logo muito top, né, mano? Que logo bonito esse logo Um dos logos mais bonitos da Liga Japonesa Se não o mais bonito, né? Tirando os logos do Nagroia Gampus E também alguns outros logos como o do Kashima Antras Esse logo do Urawa eu acho ele bem bonito Acho bem top, bem desenhado E um dos logos que merece estar nessa nossa sexta posição Também não tenho imagens da história do logo do Urawa Red Se você tiver aí outros logos do Urawa Red que foram durante a história aí mais antigos Deixa aí nos comentários se você tem e manda pra mim lá no Insta ou Facebook, beleza? Mas esse logo merece estar nessa sexta posição Sim, o que você acha? Deixa aí nos comentários, beleza? E em quinto lugar PSG Aí você deve estar me dizendo JL, como é que você bota o logo do PSG em apenas quinto lugar? Calma, jovem exaltado Calma, pequenino Pablo Eu já vou mostrar pra você os outros logos E talvez você concorde comigo Ou talvez você discorde Mas o logo do PSG é, nossa, cara É um dos logos mais bonitos do game Se não um dos mais bonitos do mundo O logo do PSG é muito bacana Ele teve alterações também durante toda a sua história Assim como vários logos que tem história O logo do PSG, ele foi mudando também, galera É um logo bonito É um logo bem bacana Mas nem sempre ele foi assim, né? O logo do PSG também teve mudanças durante toda a sua história E foram muitas mudanças Muitas mesmo O logo do PSG, ele mudou demais Como vocês estão vendo aí É um logo que tem história Desde 1970 O logo do PSG veio mudando Eu não sei se o PSG é mais antigo que isso Se alguém souber, deixa aí nos comentários Mas ele veio mudando Até se tornar o logo que é hoje em dia Em 2013, cara Como vocês podem ver O logo do PSG teve alterações incríveis, né? Maravilhosas Até virar o logo que ele é hoje Que logo bacana Que logo bonito O que é que vocês acham dessa quinta posição do logo do PSG? Deixa aí nos comentários, beleza? E em quarto lugar Clube de Regatas Flavengo Acho que se eu não colocasse o símbolo do Flamengo aqui, né? Eu apanharia quando eu andasse na rua Pois o símbolo do Flamengo realmente é um dos mais bonitos do mundo E do Brasil é um dos mais bonitos também, galera O clube do Flamengo tem história E o seu logo também tem história Muitas mudanças no logo aconteceram durante os anos E foram mudanças significativas Nossa, mano O logo do Flamengo, ele já foi de várias formas, cara Já foi um logo que ele mudou demais, cara Ele mudou demais Olha esses logos aí antigos do Flamengo Até ele virar o que ele é hoje O logo muito bonito Era antes também O logo do Flamengo nunca foi feio, cara Dá uma sacada só Contrário de outros times, né? Que tiveram muitos logos esquisitos O logo do Flamengo é um logo muito bacana, cara Ele mudou muito ao longo do tempo, né? E ele sempre teve uma mudança Que deixou ele mais bonito O logo do Flamengo hoje em dia Eu acho que é o mais bonito de sua história, cara É um logo bacana E os flamenguistas amam esse logo, né? Então deixa aí embaixo nos comentários Se você acha que o Flamengo merece estar nessa posição Ou não, beleza? Deixa aí embaixo nos comentários Os flamenguistas vão me bater, moleque Mas é isso E em terceiro lugar Corinthians Paulista Não é porque sou corintiano que acho o símbolo do Corinthians bonito E porque eu coloquei ele na frente do Flamengo Não é porque eu sou corintiano também Não, senão eu teria colocado ele em primeiro Sem clubismo nenhum O símbolo do Corinthians é o mais bonito Eu acho que do país, cara Eu acho o símbolo mais bonito do país O símbolo do Corinthians é bonito demais, cara Um dos mais bonitos do mundo O símbolo merece estar nessa terceira posição Que símbolo bacana É uma âncora para muitos É esquisito Mas, cara Dá uma sacada só Em como ele é detalhado O símbolo do Corinthians também passou por várias mudanças Durante todo o tempo Ele passou por mudanças muito significativas O símbolo do Corinthians Ao contrário do do Flamengo Era horrível antigamente, né? Diferente do do Flamengo Ele virou um símbolo até que bonito, cara Para o que ele era antes O símbolo do Corinthians passou por mudanças bem significativas Ele passou de duas letras apenas O seu e o P de Corinthians Paulista Até virar essa âncorazinha maravilhosa Que é hoje Cara, o símbolo do Corinthians era horrível, mano O do Flamengo nunca foi feio, né? Mas o do Corinthians era horrível E ele ficou muito bonito hoje em dia O atual é bacana demais O que você acha desse aí nos comentários? Eu quero saber a sua opinião Se o símbolo do Corinthians merece ou não merece Estar nessa terceira posição, beleza? E em segundo lugar Lili O símbolo do Lili tem pouca história É um símbolo que tem apenas 4 mudanças a 5 mudanças, né? O símbolo do Lili, ele mudou pouco durante sua história Mas é um símbolo também que foi bem modificado Antes o símbolo do Lili era branco Com uns detalhes vermelhos E agora esse símbolo bacana que a gente conhece hoje, né? Um símbolo bem bacana Ele merece sim estar nessa segunda posição Pois eu acho o símbolo do Lili um dos mais bonitos Se não o mais bonito da França, cara Eu acho o símbolo mais bonito sim da França Tornando-se assim o segundo símbolo mais bonito do mundo, cara Esse símbolo aí é muito top, cara Se você discorda, deixa aí nos comentários Eu quero saber a sua opinião, beleza? E em primeiro lugar, Liverpool Cara, esse símbolo do Liverpool é incrível, mano Mas nem sempre ele foi assim Ele também teve mudanças Ele está na nossa primeira posição Pois eu considero esse o símbolo mais bonito do mundo Esse logo do Liverpool é incrível As suas mudanças durante a sua história Foram mudanças também significativas Geralmente, clubes grandes que têm história Foram bem modificados os seus logos, né? Como eu mostrei pra vocês O do Flamengo e do Corinthians Foram muitas mudanças O do Liverpool também não foi diferente Ele mudou demais durante toda a sua história E eu acho que hoje é o símbolo mais bonito Deste clube incrível, galera O que vocês acham? O Liverpool merece ou não merece estar nessa primeira posição? Eu acho que merece Esse símbolo é muito top Bom, galera, então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixa o seu like E não esquece de se inscrever no canal Que tá aparecendo o logo do canal aqui embaixo Do lado direito da tela Do lado esquerdo, vídeos anteriores Bombando no canal Eu vou ficando por aqui Eu fui Até a próxima Valeu demais Não esquece de deixar o próximo top Nos comentários, beleza? Valeu! Tchau!